Música Fala ai pessoal aqui é o Veno Xtreme e galera Não, tadinho do leão Galera hoje vamos fazer aqui o unboxing rapidamente rápido do Wii U Hoje é dia 29 Leão que dia é hoje? Ah! Pera ai, eu vou vendo o meu relógio de calculadora Hoje é o dia 29 Hoje é dia 29 Sim E galera, era suposto o Wii U Tá aqui, eu comprei a versão do Zombie U Saiu aqui na Europa dia 30 Mas tem aqui uma loja que vende os jogos anteciparamente Sim Temos antes da Europa pequena Ai meu Deus, vai quebrar o Wii U no momento de abrir Joga de novo, joga de novo Joga de novo, joga de novo Malditos, galera, querem quebrar o Wii U Eu achei que você ia chutar o Wii U Aeeeeee Haahahahahahahahahahahahahahahah Tá, chega Galera, é um perigo deixar eles perto do Wii U Sim Não, é o Monaxa Eu sou o... Galera, não usem tesoura com ponta Porque você pode acabar fazendo isso aqui Não, não, não É assim ó Você pode acabar fazendo isso daqui ó Vai lá galera, mãos da obra. Vai trabalhar! Nossa! Quem que deu no monarque? É o meu chicote. Eu vou fazer sujeira aqui pra não ter que limpar. Eu posso abrir? Não guardo mais. Agora vai ter que respirar o tapete. Sim, sim. É, vamo lá. Vamo lá. Não, eu gravo aqui. Vai lá meu. É seu, é seu. Vem aqui monarque. Tenha as honras. Se por igual, ele é um primeiro. E a galera tudo cantando nos comentários. A música. Se por igual, eu vou passar. Vamo lá. Segura essa parte aí. Galera, não me convido ao monarque a fazer um bomba assim. Primeiro controle. Primeiro controle. Ah! 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 Uiu! Vamos ver se tem CD. Esse não é o controle. Esse é o Concord. Ganhou o gratuito. Olha, o que é isso aqui? É, esse é do Clube Nintendo. É, porcaria, não sai pra nada. Zumbi U, tem coisas aqui. Eu vou jogar o primeiro. Não, não vai. Não, não vai, galera. Não, não vai. Sim. Não, não vai. Eu joguei. É que eu não quero ver cabo. Não, calma, galera. Olha, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Isso é um cabo, isso aqui é um parafuso dentro do... Não, 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 de boa. Isso daqui não é uma fonte, isso daqui é um tijolo pra assassinato. Isso é maior do que o Wii U. Nossa. Nossa, você taca na cabeça de alguém, cara. Isso daqui tá dando arma branca pra criança. Você vai colocar o console em pé, eu acho, um apoio. É, tem, olha, esse bagulho aqui de sensor. Ah, isso aqui, galera, é isso aqui. Ah, não tem, eu tirei. É, não, é o mesmo sensor do Wii U. É, igual, igual. E tem outras coisas. Ah, se você tiver problema com o tamanho do cabo, você pode comprar um desses sem fio do eBay. É, aqui é o suporte do controle. O do Wii vai funcionar também. Pra você ter o controle ligado na energia. É, eu gosto disso. Não, mas o último, o console não deixa... Não, o console, na verdade, tem que ser o primeiro. Não, por último, né? Ninguém quer ver o controle. Sim, mas aí eles vão ficar no vídeo até o final. Não, não tem que acompanhar até o final mesmo. Não, não tem que acompanhar até o final mesmo. Não, não tem que acompanhar. Tá o relógio aqui, pô. O Leonardo mostrou esse trocado, ele mostrou assim, não é assim, é assim, cara. Não é, sabe? Aqui é o USB que você liga pra poder carregar o controle. Sim. É legal que já vem com o dockzinho, você não precisa comprar. Show. Show. Isso é legal. E eu vou levar isso pro Brasil, tipo, tô ferrado pra jogar. Sim. Pra comprar jogos. É, não... É, por quê? Por quê, senhor Veno? É, por quê? Você comprou? Você vai pro Brasil agora. Mas, com licença, eu posso falar o que eu comprei? Eu comprei que eu quis trazer um unboxing pra galera, pô. É, Monaco, seu egoísta. O cara aí todo altruísta. Egoísta nada. Deixa eu explicar pra vocês que estão assistindo, a galera tá boiando. O Wii U vai ter trava de região. Então, um jogo que você comprar na Europa, provavelmente, a não ser que a empresa do jogo queira diferente, não vai funcionar no Brasil. O contrário do que acontece com os jogos da Sony. Muito obrigado aí, Sony. Tanto do PS Vita quanto do PS3, a Nintendo podia seguir isso. Porque se a Nintendo seguisse, eu podia comprar o meu Nintendo 3DS, que tinha sido perdido aqui na Europa. Só que não dá. Não dá. Porque os meus jogos não rodam nele. O que é bonito, hein? Comprou ele preto ainda. Sim, eu comprei a versão especial. É o Wii U, negão. É. Qual é a parte da frente? Ah, é a I, a parte da frente do Wii. É, ó. O Wii U é isso aqui, galera. É uma caixa. Tem uma coisa que eu queria ver, ó. Que me traz muita tristeza no coração. Não tem. Não tem nenhum outro tipo de saída de áudio, a não ser a que vai junto com o cabo da Nintendo. Isso quer dizer que se você quiser ligar isso daqui no seu... Que é uma conexão ótica, tipo o PS3 tem, pra ligar no seu home theater, pra ter um somzão legal, não vai ter. Ah, olha a tela aqui. Aí sim, né? Essa aqui é o novo controle do Wii U, responsável pela jogatina. Segura pra galera ver como fica na mão. Ó, na mão. Ele é bem leve, galera. É quase o tamanho do Wii. É. É do console inteiro. Mas ele é bem leve. Ele é bem leve. Compara, coloca aí o Wii U aqui, assim, de assim. Aqui o videogame. Sim, ó. É, quase o tamanho do meu. Eu acho que... Eles poderiam ter colocado o jogo inteiro aqui, né? Não, dá pra ver o jogo aí, tipo, no Super Mario. Sim, dá pra jogar por aqui. Não precisa necessariamente da TV. Pra que serve isso aqui? Ah, cardão de memória USB. Dois USBs na frente, dois USBs atrás. Tem também aqui onde você liga a barra de sensor. Tem onde você liga a eletricidade. Tem onde você liga o cabo pra sair de... O AV-Auto, né? Que é tanto cataponto, né? É, é, tem muito cara. Tem galera, é isso que chato. Quanto o HDMI também, mas não é isso. Parece que você faz um unboxing, mano. Aí atrás tem os jogos. Ah, tem uma coisa que eu não sei, porque tem que desparafusar. Mas tem algo. É, mas nós não vamos desparafusar, né? Não é, Leon? Não, não. Esse aqui foi um dos jogos que o Venom comprou. Super Mario, versão Wii. Exato, Super Mario Bros. U. Eu vou fazer igual o Link. Tudo que o Link pega, ele põe em cima da cabeça. Esse aqui é o jogo que você tem que comprar. Nintendo Lenny. Não, esse na versão normal traz esse jogo. Ah, sim, eu queria ver o controle. O meu trouxe o Zombie U, porque é outra versão. Tipo, galera, tem três jogos. Pelo menos durante três meses eu vou ter muito o que jogar no Brasil. Por isso, quando a minha mulher for para o Brasil, ela leva outros exclusivos. O Zombie U, ele tem a legenda em português? Não sei. Mas a galera vai ver depois. Sente a tensão aumentar enquanto geres os ecrãs da TV do U. Mas eu acho que tá o unboxing épicamente. Isso é muito leve, cara. Isso é muito leve. Sim, até o Leon aguenta levantar. Tadinho do Leon, galera. Olha. Eles tão pegando meu pé aqui, tá? Eles tão pegando meu pé pra caramba. Pra caramba. Quer dizer, o Monark pega no meu pé, o V não deixa. Não, galera. O V não ajuda. Na verdade, eu tô pegando essa mania do Leon de falar pra caramba. Pra caramba. Fala na mesma entonação que ele. Pô, aquilo é legal pra caramba. Pra caramba. Pra caramba. Galera, esse aqui foi o unboxing mais engraçado do U, com o Monark quase destruindo. Não. Sim. Não. É muito legal, meu. Mas vamos aproveitar e mostrar isso aqui que você comprou, tá bem? Tá. Beleza. Tá aqui mesmo? Tipo, eu comprei isso e o Monark falou pra... Pra que que você comprou essa porca ali aqui? É um maldito. Ele quase me bateu dentro da loja, galera. Sim. Mas isso aqui pra que que serve, meu? Não. É pra jogar o Monark... Não sei o que que ele falou. É pra jogar o Monark. Não. Mas você tem o teclado. Mas eu não sei jogar o teclado. Galera, olha, no teclado tem muita tecla e eu sou burro. Meus dedos fogem pra outras teclas. Aqui não. Aqui só são... Não, é só abrir assim a capinha, pô. Aqui, ó. Pronto. Assim a galera já vai ver. Vem, depois eu mostro. Cara... Galera, aqui só tem os botões que são precisos. Mas é a mesma coisa. Não é nada. Aqui tem um padzinho pra gente... Olha, galera. Oi. Isso aqui é muito legal. Ainda comprou da Razer, meu. Da Razer, meu. A única coisa que peça da Razer é teclado e maldo. Isso é um gamepad. Isso é um pouco de cada. Galera, a única coisa da Razer que não presta é o headset. É muito ruim. Controle, controle. Controle? Eu nunca comprei. Não presta. Eu comprei um headset da Razer, galera. Não compre que não presta. Não presta. Mas, beleza, então, galera. Ai, deixa eu me enquadrar também. Sim, eu venho pra cá. O leão. Não, entra aqui no meio. Sim, vamos ficar juntos. Entra aqui no meio. Como que os portugueses falam? Mete aí. É, mete aí um like e um favorito, galera. Eles não falam, colocam aqui e é mete. Todas as raparigas metem um like. Não, não dá certo. Todos os rapazes vão na fila meter. Não, eles chamam de bicha a fila também. Ah, é. Vai pro rabo da bicha. Vai pro fim da fila. Eles vão pro rabo da bicha meter... Só presente. Uma... Que é uma injeção na bunda. É uma injeção na bunda, galera. Eu tô em Portugal e eu posso falar assim. Não, não pode. Foi mais... Isso vai ser cortado. Foi pin em pin. Eu tenho som de bip no meu... Não, eu baixo. Eu tenho som de bip no meu computador de passo. Por isso, imaginem o que eu falei. Vai ter um pi mesmo. É, ele falou... E bicha. Maldito! Agora eu vou falar várias vezes. Vai ter que viver de tanto. Não vou editar muito. Aí você vai falar c*** de novo. Não, para, meu. Ah, pera aí. Eu não vou mais falar c***. Galera, muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. Fiquem c***. Fiquem bem, galera. Tchau. Para, maldito. Bem feito. Fez o contato aqui no meu vídeo todo. Agora passa mal. E aí, você ainda ajuda ele quando a gente quer trolear ele. Como se ele merecesse. Galera, cara, curra. Para, meu. O leão até foge com vergonha, galera. Ele tá na quarta série, cara. As coisas que o monarque achou graças, cara. Ele tá na quarta série. Mas é que ele tá passando... Tá tendo um ataque de riso mesmo. Vem cá, monarque. Não fala. É porque em casa, galera. Ele não pode falar isso. Agora tá aproveitando e tá extravasando. Chega. Acabou. Eu ainda tô com o controle do ele. C***.